Salve, salve galera, bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais uma maluca que veio curtir fortes emoções aqui com a gente. Vamos conhecê-la? Estou aqui com a... Laísa. Oi Laísa, conta pra gente aonde você vai vestida de astronauta assim, toda amarradona. Saudades de paraquetas. O que foi que teve essa ideia maluca? Eu dei de presente pro meu namorado e ele não quis soltar sozinha. É? Ficou com medo. Olá. Fiquei com medo, eu quero que salta com o Igor. E aí, você é o? Igor. Xará. Xará. É isso aí, sabia que a Laísa vai soltar com o Igor? Sabia, eu ia estar ali falando. Vai soltar com o Igor. Se aca 40 minutos... E aí, você é o que vai soltar com o Igor. E aí, você é o que vai? E aí, você é o que vai soltar com o Igor. E aí, você é o que vai soltar? And my dream is to fly over the rainbow So hot And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So hot Chilling like a villain dying by the cola bunny Rocking on that robot fashion pull these get up off me Skinny jeans is up to see them five or fours of coffee Lady in balance, I got skin to color toffee Chilling in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one Like the cat from Marcy and I'm two-stepping Hit the spot with a new weapon Boots made by the Vince, you fresher than a reverend Bottles in the air, I don't even care It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, it's silver in the shows Slate to the city, master of the centerfold All I ask is my heartbeats for the opposite sex This is my world, bring a camera And she stopped and go, yes Can't need gravity and stop the jumping gradually And tell them we gon' dance until the Reba come and snatches me And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we raise them bottles up So high I'ma do it so big that the city gon' scream my name Raise it up for the price of fame She asked me is it worth it You look at all the girls You look at all the girls And they'll face the same and they'll face the same And that's a beautiful girl And that's a big girl And that's a beautiful girl What're you doing! Congratulations! Valky Um, I wish we had a beautiful girl It's a beautiful girl This girl is a beautiful girl Good girl Thank you woman Thank you A respiração é o cachorrinho, é? Nossa, que a melhor sensação da minha vida! Vamos de novo? Vamos! Partiu! E aí? Muito bom! E aí, curtiu? Sinalina? Muito, muito! Nossa, muito louco! Eu não tenho que falar! Vai cair, mulher! Me fala uma coisa, qual que é a sensação da queda livre? Nossa, não tem como descrever! Parece que você tá caindo, mas... Você tá voando! É muito louco! É muito louco! É isso aí! Galera, levanta do sofá! Faz, galera! Vem pra cá se jogar com a gente, que é da livre! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando! É maravilhoso! E eu pularia de novo, Carol! Não sei como é que eu fui de parar aqui, não! Vou nem falar! Eu fiquei com pé a graça, porque senão não confoto! E é muito, muita grenalina pra mim!